Oi gente, hoje eu tô aqui com meu pai, porque a gente vai assistir o cineminha, sabe por que a minha minha mãe não veio? Porque é o dia... Depois desse dia vai ser o dia dos pais, aí minha mãe tá lá em casa, né? E pelo menos eu vou assistir um pouquinho, ai meu Deus que... Meu Deus... Tô dançando de frio... Aê que friozinho, aê que friozinho... Não, nada a ver irmão... Que do céu, quem pegou o ônibus... Olha o carequinha... Carequinha, olha aqui atrás... O cabelo era tão bonitinho, agora ficou o carequinha... Nossa, olha lá... Gente, a gente tá na fila pra pegar pipoca... Olha meu pai, que vergonha pai... Gente, fila grande, ó... Oh meu Deus, a gente tá muito grande... Tá bem gente, tudo bem... Tá aí na fila pra assistir o filme... Ela pegou a pipoca... Ela já tá comendo a pipoca... Ela não consegue esperar... Eu quero... Eu quero... Gente, tamo no cinema... E aqui tamo... Né? Meu pai aqui ó... Tá feliz que vai assistir? Eu tô, você tá? Tô... Ele vai ganhar poder... Minho... Só um espolizinho, né? Eles têm poderes, né? Só um espolizinho... Né? É... Meu Deus, vai ser muito legal... Vem, quinta, máquina... Tum, turum... Meu Deus! Pесa. Pensa. 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 gente terminou, ai que triste, queria mais o pai, ai quando sair na Netflix eu assisto com você melhor, ta bom? porque eu também quase não vi a sobatia e tu tava me atrapalhando, meu Deus, muito ruim mas foi bom, meu pai chorou? não, dessa vez não, mas você chorou? não, é porque sai água, por causa do olho, eu vi, ele chorou sim, eu vi, você segurou a água, tchau, você segurou é, ta bom gente foi muito legal, ai agora a gente vai comer, vou mostrar qual é o nosso rango, olha aqui o boitinho de pipoca, o guru Agnes, não sei, eu não sei, e o Minion, eu não sei, é verdade Agnes, é o nome da minha mãe, Agnes, é o nome da minha mãe é verdade, quer dizer, as vezes não gente, olha o cadarro, meu Deus, é gigante, tem um de ovo? eu quero gostei esse aqui? é, muito bonito esse, olha, esse que eu vou escolher, tem salada, tudo, tem carninha aqui no meio, olha, tem batata, arroz, feijão, ovo, alface, é o próximo, e qual você vai escolher? não sei escolhe? quer escolher igual o meu? hum, não sei que tal você escolha, quantas coisas você gosta? deixa eu escolher, esse aqui esse? ta, um desse, oh, é na mesma fileira é o pai o pai o pai vem aqui, cura aí gente, olha que bonitinho tem duas águas tem duas águas meu Deus, pode ligar, quando gente, quando a gente for comer vocês verem o nosso prato fiquem doida, hein gente, meu rango meu preferido arrozinho feijãozinho tomatinho alface batatinha ovinho de carninha hum, tem muita coisa no meu do meu pai batata parmesiano e só arroz nossa, pai tu pegou hoje um prato pequeno, hein meu Deus ai, que grande não não gostei que isso? asmei gente, estamos aqui eu quero muito comprar um pra mamãe olha 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 nossa, que lol bonita, pai gente vou mostrar meu pai pegando se ele não conseguir mas teve avanço vai 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 meu Deus, olha que bonitinho vai um pouco pra trás, tá bom? será? será? ele é bem cabeçudo oh pai ele é muito pesado, pai meu Deus 6 horas e meia depois gente, meu pai conseguiu ai ui gente, olha que coisa fofa ai que ai, eu sou muito fofo por isso tu, tu queria eu é ai meu Deus não vou te derrubar nunca mais ai ui 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 um dia eu tinha pegado um bichinho só pra te falar e ele era muito fofo meu Deus agora um que o meu pai me deu gente e agora vai ser o final do vídeo tchau tchau gente feliz dia dos pais tchau 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 t